Tudo ali aconteceu, não tem uma invenção, nada, tudo aconteceu. São memórias de viagens feitas, isso que é legal também, em várias idades diferentes, com vários parceiros diferentes. Eu conto viagens desde quando eu tinha 20 e poucos. É aqueles imprevistos, isso as pedra em casa de gente que tu não conhece, enfim. Depois conto diversas outras viagens para o Marrocos, para o Japão, Machu Picchu, Fernando de Noronha. Transmite mais é o espírito de viajar, que eu acho que isso que é importante transmitir, sabe? Olha, vai sem defesas, viaja dá coisa errada mesmo. Os hotéis que eu fui, até brinco, isso aqui é dois estrelas, mas com cara de um, porque é uma espeluca e tal. Realmente um compartilhamento, como se eu estivesse convidando o pessoal a embarcar junto, para ver com os meus olhos o que eu andei vendo. Legenda por Sônia Ruberti